Eu quero ser a energia do céu A energia dessa tábua sagrada Os da pessoa da cabeça aos céus Chupa, eu peço que caia devagar Se o amor e esse fogo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Chupa, eu peço que caia devagar Se o amor e esse fogo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar Colado parecido com mel Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa tábua sagrada Os da pessoa da cabeça aos céus Chupa, eu peço que caia devagar Se o amor e esse fogo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Chupa, eu peço que caia devagar Se o amor e esse fogo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar O amor e esse fogo de alegria E o amor e esse fogo de alegria Se o amor e esse fogo de alegria E a energia dessa tábua sagrada E os da pessoa da cabeça aos céus Eu peço que caia devagar Convole esse fogo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chuva Eu peço que caia devagar Convole esse fogo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Agora eu queria o seguinte Queria que todo mundo botasse a mão lá pra cima Pode rodar os guarda-chuva Quem tiver com guarda-chuva A ideia é usar de um momento Que poderia ser ruim Para ser o melhor momento da sua vida A gente vai cantar de novo E essa chuva vai amenizar ao longo do show